Capitão Martry, Tenente Riggs, a anti-matéria está ficando estável. Capitão Martry, Tenente Riggs, você pode consertar? Sim, é claro que o Tenente Riggs pode consertar. Não sei a ajuda do Capitão, não há tempo para isso. Cara, a culpa é toda sua. O quê? Foi você que não admitiu que mente muito mal. Que eu não minto!